E ontem, uma explosão numa obra de saneamento de Santa Rosa, na região noroeste, danificou algumas casas e assustou os moradores. O canteiro de obras estava sob responsabilidade de uma empresa terceirizada da Corsan e por volta da uma da tarde, explodiu. Pedras atingiram pelo menos quatro casas. A rede elétrica também foi danificada e o loteamento ficou sem luz. Ninguém se feriu. Os moradores registraram o boletim de ocorrência. A nossa equipe tentou contato com a empresa responsável pela obra, mas não teve nenhuma resposta.